E o ano chegou, o ano novinho pra gente, né? Mas em muitos bairros de Aracatuba os problemas continuam, viu? Nós percorremos alguns locais com situações que nós já mostramos aqui no SBT Interior pra ver se esses problemas foram resolvidos ou não. Alguns trechos do bairro Atlântico 1, zona norte de Aracatuba, ganharam placas de pare há aproximadamente dois meses. Mas a sinalização ainda é considerada precária por quem vive aqui. Falta lombada, falta um monte de coisa. Tem muita criança, tem carro que passa numa correria, moto empina. Então a gente tem que entrar com providência que adianta. Veio a eleição e colocou as placas de pare. Então não adianta. A reportagem que mostrou a situação foi exibida em agosto de 2014. Os motoristas não sabiam que vias eram ou não preferenciais. E por isso muitos acidentes ocorreram no local. De lá para cá, segundo os moradores, não mudou muita coisa. Aqui uma placa fica escondida atrás dos galhos da árvore. E estas outras sinalizam a lombada que não existe na rua. Eles fizeram um serviço aqui mal feito. Colocaram as placas tudo irregular. Tanto é que até os pares vai fazer menos de dois meses que estão feitos no chão. E já estão sendo apagados. As lombadas vai fazer desde 2012 que nós estamos brigando, levando ofício para a prefeitura. E até então essas lombadas estão faltando aqui do bairro. Tem criança na rua, o coletivo passa correndo, passa moto, passa carro empinando. E assim não está resolvendo nada, não resolveu nada. O coletivo passa correndo, muito acidente está acontecendo. Ainda na zona norte, no bairro São Vicente, é dona Hilda quem fala do problema que também é comum na região. Os terrenos e prédios abandonados. Nossa equipe de reportagem esteve no local há quase seis meses. A moradora conta que apenas um prédio mostrado na época foi alugado. Do outro lado da casa dela, a precariedade do imóvel e o mato alto trazem muita preocupação. Não mudou nada, não vieram mexer. Todo dia de manhã eu tenho que levantar e a hora que eu limpar tudo, porque os bichinhos caem para lá, que é esse caramujo. Já no bairro Concórdia, na zona leste, a reclamação está na quantidade de buracos nas ruas. Há aproximadamente cinco meses, mostramos a situação e o recapiamento continua sendo a principal reivindicação de moradores e motoristas que passam por aqui. Meu pai é cadeirante de roda, vem aqui em casa, ele não consegue andar sozinho aqui. Eu estou com o carro com pneu estourado, não posso andar com o carro porque estourou, eu não tenho dinheiro para arrumar e está deixeito aí, está abandonado. Quando chove, pior ainda, porque você não vê, os buracos enchem d'água, você passa por cima e vai ver buraco. Pensa que asfalto é buraco. Aí já fica o carro danificado e o prejuízo é maior ainda. E se conviver com os buracos já é difícil, morar em um local sem asfalto é ainda pior. Nós voltamos aqui no bairro Vista Verde, zona leste de Araçatuba, onde os moradores tentam manter a esperança de pavimentação das ruas. Prometem, prometem, como agora também já prometeram que em janeiro de 2015 disse que vai começar as obras aqui. Então a gente fica nessa esperança, né? De um dia eles realmente cumprirem o que eles prometeram. Por exemplo, na casa da gente a gente não pode colocar um acabamento mais fino, por quê? Por causa do barro, né? A gente chega de serviço, onde é algum lugar de lazer, mas só que o barro pega nas rodas e quando vai entrar acaba com tudo. Eu queria entender o porquê que não se asfalta essa rua, que praticamente ela está sendo a principal do bairro. É entrada e saída de carro aqui. Ou seja, né? A população continua sofrendo. Em relação à sinalização dos trechos do bairro mostrado aqui na reportagem, a Prefeitura de Araçatuba informou que tem feito a melhoria em toda a área urbana e que no primeiro semestre deste ano haverá novos investimentos no local. Em relação aos buracos, o Executivo disse que o bairro citado será atendido ao longo dos próximos meses. Já as ruas sem asfalto, que também mostramos aqui na matéria, a assessoria informou que a Prefeitura busca recursos para realizar essas obras e que vai enviar uma equipe ao local para verificar como está a situação dos terrenos abandonados. Música Vamos lá.